Oi para todos meninos e meninas, sou a Luciete Pasconcelos, estou aqui com este desenho e este tecido para fazer um vestidinho bem mais fácil do que o outro que eu fiz e é no estilo A, trapézio, retinho assim, como queira chamar, e aqui este estampado aqui é um tricoline, bem gostoso, e este aqui eu tenho há muito tempo aqui e eu esqueci o nome e eu não uso muito aqui no ateliê, mas eu tinha ele e achei combinado com este aqui, então eu peguei para fazer e eu esqueci totalmente o nome dele ele é usado muito em manta de bebê, roupinha de bebê mesmo, é usado, porque 100% algodão eu sei que ele é, entendeu? então quem dá para ver as tramas dele aí, quem lembrar, me deixa aí nos comentários e me lembra porque me fugiu mesmo da memória mas é bem macio, bem gostoso, e deixa eu mostrar aqui o desenho mais de perto aqui, esse rosa aqui é este, né, que é essa parte lisa, vai ser aqui e o estampado aqui esse vestido está dentro deste aqui e esse estampado está dentro deste liso, tá bom? pode ser dupla face, dois em um, como queiram chamar e aqui eu vou fazer um desenho, que é o mesmo desenho aqui, ó, o mesmo passarinho que tem aqui você pega a sua estampa e você escolhe qual que você quer, eu escolhi um passarinho e eu vou fazer com estêncil, tinta de tecido e eu vou fazer um vídeo também explicando como que eu fiz tá bom? aqui e, então, e aqui nos, nas alcinhas, serve para os dois, que também vai ser rosinha e dá um nozinho que vira lacinha, tá? mas é com um nozinho então, ele é fácil de modelar, tá? a gente vai modelar, pode usar a MaxMold também para modelar e eu vou fazer a modelagem, cortar e costurar, tá? um tutorial completo ele é super fácil, dá para fazer desde menorzinha até maiorzinha e fica muito bem tá bom? então, vamos fazer a modelagem aqui tá a base que a gente fez no vestido anterior, vou deixar na descrição, como eu fiz a base aqui na descrição também a base, como tirar a base da MaxMold, dos gabaritos e você pode usar um dos dois, ou a que eu fiz, ou a base MaxMold posicione no tecido a sua base, no número que você for fazer na linha aqui da frente, você posiciona na linha do papel e contorne toda essa base para iniciar a modelagem bem, gente, vocês se inscrevam no canal dê um like, compartilhe e ative o sininho, porque senão o YouTube não avisa que o vídeo já está aí para vocês assistirem a sequência do tutorial contorna toda a base, aí já está transferido e agora a gente vai modelar essa base vai se tornar uma modelagem, não mais uma base na lateral, eu vou aumentar um centímetro porque não tem botão e nem zíper então, eu vou deixar mais soltinho a peça um centímetro para mim está bom se você quiser, pode aumentar mais meio ou dois, depende do tamanho da sua criança e da cintura para baixo, eu vou aumentar 31 porque é o tamanho do vestido que eu determinei e você faça o tamanho que você quer também passa uma linha reta na barra vê aqui o tamanho que está a lateral da minha base a lateral base, cintura busto e aumento 7 centímetros a mais para dar o evazê do vestido você marca e da cava, do ponto da cava até esse ponto que eu marquei traça a linha reta a gente não é curva então, vou fazer uma leve curvinha na criança também muito pouco só para ficar melhor e não ficar tão reto o vestido aqui eu vou reforçar essa linha que eu acabei de fazer é levemente curvadinho dá para perceber, né? então, agora aqui na parte do decote da frente do vestido eu vou baixar uns 7 centímetros que está bom faz um esquadro para ficar bem retinho a linha porque é um decote reto feito isso você marca o tamanho da sua alça deu 7 centímetros e marque para não esquecer a alça frente deixa aí marcado aqui na cava entra 1 centímetro que está bom e contorne a cava novamente eliminando tudo que não quer mais tudo que não quer mais você elimina e aqui na ponta do vestido lateral 1 centímetro e meio você sobe e faz uma curva para tirar essa ponta da lateral feito isso eu vou fazer uma linha reta para fazer a parte das costas eu vou pegar a base das costas e transferir também para esse papel pego a base da costa eu vou virar vai ficar ao contrário mas não tem problema passa toda a base para cá é praticamente a modelagem é praticamente a mesma coisa é só transferir e fazer as mesmas medidas vou colocar o comprimento que é 31 31 daí eu passo a linha reta vou marcar vou ver quanto que eu aumentei na frente e transfiro para as costas também na lateral do vestido na barra marco e aumento um centímetro na lateral da base também eu aumentei na frente aumento nas costas um centímetro na lateral e da cava até a barra liga com a linha reta outra lateral e agora eu vou fazer a parte das costas primeiro eu vou tirar esse bico do vestido um centímetro e meio eu subo e faço uma curva para o vestido não ficar com o bico agora eu vou baixar aqui nas costas uns nove centímetro tá bom faz um esquadro e passa a linha reta e vê o tamanho da alça no meu deu nove centímetro do ombro até a linha nove centímetro e marca entra um centímetro na cava e refaça a cava e feito isso elimina o que não precisa e a curva primeiro eu vou recortar a frente e depois eu transfiro a curva da frente para a curva das costas para que fique igualzinho recorto na curva corto a cava feito isso eu vou virar aqui nas costas posiciono e vou copiar essa curva que eu fiz na frente nas costas também aí você copia para ficar igualzinho agora é só recortar e a sua modelagem do vestido já vai estar pronta marca frente costa e agora aqui já está costa e frente vou pegar meio centímetro do estampado meio centímetro do liso e vou recortar eu já recortei aqui na dobra do tecido dobrei o tecido e nessa dobra do tecido eu posicionei o molde frente e viro seis centímetros para cima de bar posiciono e viro para cima seis centímetros e corto um centímetro em todo o vestido um centímetro decote frente lateral e esse barrado fica seis centímetros você pode aumentar o tanto que você quiser eu determinei seis centímetros de barrado aqui para cima e a lateral também um centímetro também não quero excesso dentro do vestido por isso eu só coloquei um centímetro porque geralmente eu coloco dois nas costas na dobra do tecido eu posicionei a modelagem e virei seis centímetros também de barrado e cortei todo o molde com um centímetro de margem de costura e seis de barrado aí recorta e já está pronto a frente com estampado agora vou pegar o molde frente e cortar o tecido liso 50 centímetros meio metro de tecido liso dobra ao meio posiciona o molde frente e tudo vai ser cortado em um centímetro de sobra de margem de costura mas antes eu vou fazer o barrado que eu escolhi com cinco centímetros vou marcar com a caneta aqui e você faz a largura que você quiser eu escolhi cinco centímetros de barrado posiciona direitinho e você dobra na linha que eu acabei de fazer iguala a lateral iguala o meio frente posiciona certinho para cortar tudo em um centímetro aí fica quando você posiciona a lateral fica oco aí você dá pensinhas no papel assim põe um pezinho para poder cortar eu já cortei é um centímetro de sobra para a costura tá feito isso você depois de posicionar cortou já fica pronto a parte da frente do tecido liso e ele tá pronto pra depois fazer com o barrado que vai ficar com cinco centímetros de barrado vou fazer agora a costa dobra o meio o tecido posiciona as costas tudo será cortado em um centímetro de sobra de costura imagem de costura é um centímetro marca com a caneta cinco centímetro e dobra nessa marcação iguala lateral iguala lateral e meio costa fica vaguinho aí você faz pensinha no papel pra poder dar forma e cortar em um centímetro todo o contorno do molde aí fica pronto reserva e vamos fazer agora as alças que vai ser o nozinho que vira lacinho pega vinte e cinco centímetro a maior e vinte a menor duas vezes dobra o tecido e esse pequeno também é duas vezes dois tecidos junto corta o cantinho dez centímetros de largura dobra ao meio corta o cantinho e fica redondo e aí fica assim depois é só costurar daí eu mostro como que fica agora com o tecido dobrado vamos fazer uma fita que vai na parte do vestido estampado do lado estampado precisa dessa fita nessa marcação que eu fiz no molde do barrado eu dobro de novo posiciono na dobra e corto passa um giz ou corta direto com a tesoura aí você depois que fez isso você escolhe a largura que você quer se você quer com dois três o meu vai ficar eu vou cortar com cinco de largura aqui mas vai se tornar três e meio mais ou menos depois de costurado eu já cortei um vou medir aqui é cinco centímetros o mesmo que eu escolhi passa um giz do mesmo tamanho cinco centímetros passa um giz e corta eu vou usar o molde do outro que eu já tinha feito que são dois frente e costa posiciona em cima aqui no meio da dobra dobradinho e corta e aí isso aqui vai servir para posicionar no estampado e aí já vai vamos para a costura depois